Ó, olha como balança, hein? Ó! Chegou, chegou, chegou. E o carro foi montado, não foi pra montar, pra ficar dentro de oficina. O carro foi montado pra andar, tizão. Salve, rapaziada! Começando mais um Vlog 7.08 e dessa vez eu vou iniciar falando sobre envelopamento automotivo. Como vocês sabem, a UTAQ é nosso patrocinador oficial e vem trazer algumas novidades pra vocês e eu vou compartilhar nesse momento. A UTAQ tá com um projeto chamado UTAQ Experience. Falei errado? Não, não sei. Tá certo, Experience. O japonês tá me corrigindo aqui. A UTAQ, ela desenvolveu esse projeto justamente pra se aproximar um pouco mais de você que curte envelopamento automotivo, pra você que curte ser diferente, pra você que curte inovar. Lá no site da UTAQ você vai encontrar toda a agenda dos workshops e dos cursos que eles fornecem. É muito simples, só você entrar no site www.autaq.gov.br Lá você vai navegar, vai poder fazer tua inscrição, vai saber onde que vai ter um workshop ou um curso mais próximo de você. Um grande abraço a todos da UTAQ. Muito obrigado por fortalecer o canal e por acreditar nessa galera que realmente curte ser diferente como nossos carros. Olha o brilho! Vamos pro vídeo! É nóis! Valeu! Salve rapaziada, olha aqui o doutor! Zaheis com meu parceiro Luiz e hoje nós viemos mostrar Opala pra galera! Opalão! Até que fim mostrar o Opala pra galera, né? Até que fim, né? Só não aguentava mais esperar. E o Opala com motorzinho até interessante, né? Interessante porque o dono dele tá aqui, ó. Olha só, ó, chegou! É nóis galera! É, você vê ele com essa cara de inocente aqui, mas você tem o Opala, você tem uma caravan, caravan carburada e o Opala injetado. O projeto da caravan também vai mudar pra injetado, que eu gostei da brincadeira. Gostou, né? É, ficou bom o barulho. Ele gostou, ficou bom. E aqui do lado eu tenho um parceiro que causou no nosso Instagram. Foi lindo. Meu, causou. Quem acompanha o canal 7.8, tá ligado que eu postei um vídeo rapidinho, feito ali no celular mesmo, de um Fusca. Olha ele aqui, ó. E aí? O dono da Fuketa linda, top, meu, a galera curtiu muito teu carro. Legal, né? Parabéns. É original, né? Mas nós vamos mostrar teu carro na 7.8. Demorou. Ó, botando o cachorro pra correr, ó. Ó, bota o cachorro pra correr, não, pô. É piranha. Vamos lá mostrar seu palo. Demorou. Vamos lá. Vamos mostrar seu palo. Ó, o Up Bull. Nossa senhora. Up Bull. Brincadeirinha ficou... Ó. Up Bull. Vem aqui, ô, Luiz. Explica pra galera o que você fez aqui no Up Bull. Então, esse cara aqui já tá com chip, né? Dá uma melhorada aí na resposta de acelerador. Aumentar um pouco a potência. E o original, ele não tem intercooler. Aí a gente fez esse trabalho aí. Fizemos intercooler nele. E toda a personalização em inox. Nossa, tá chique, hein? Olha. A personalização em inox. Quantos cavalinhos que arranca aqui, hein? Então, tá previsto 165 cavalos nesse carro. Não dá, não dá. Agora não. Porque o Jackzinho é o seguinte. O Jack, o Jack vai vir todo aliviado agora, né? Agora vai dar uma melhorada. Agora nós vamos brincar com ele. Calma, semana que vem já começa. Semana que vem já começa. Semana que vem, semana que vem. João, vamos mostrar esse... O Palão, mostra aqui. Vamos mostrar esse ceizão. Olha isso aqui, cara. Nossa senhora. É a alegria da galera, né? Não é? É a alegria da galera, não é? É. É o que o povo gosta de ver, né? Cara, abre lá o capu dessa criança aqui. Esse capu, mostra aqui que vocês vão ver. Agora o que tem de interessante, ó. Bum! Nossa senhora. Esse carro aqui tá com o motor da Silverado 4.1. Miolo todo original. Certo. Aguenta até uns 400 cavalos. Andando uns... Baixa pressão ali. 400 cavalos de tração traseira, tiozão? Dá pra brincar. Tração traseira, né? Como diz o meu amigo... O ADG. Tração traseira é coisa de homem, chefe. Isso aí. Tem que ter braço. Então, a turbina é uma Super 70, caixa quente 100, caixa fria 8.4. Aí a pressurização inox, válvula da Luigi. Tá aí, miolinho original. E lá, tá... Como é que tá lá o cardan lá? Cardan, né? Cardan tá original ainda. Não tá soldado ainda? Não. Saindo os dois? Não. Aquele brocante soldante, né? É, o brocante soldante, não? Mas você tem perigo de soldar o blocante? Ah, tem. Tem perigo. Tem perigo? Quais os riscos que tem? Ah, começa a quebrar. Pode quebrar o cardan. Tanto o original assim tem perigo também de quebrar o blocante. Quanto você bloca, tem perigo de quebrar o cardan. Começa quebrar o cardan. O câmbio... Se perde em curva. O carro trava mais na curva, porque ele não tem mais. Ele vai ter força nas duas rodas. Você vai entrar numa curva e ele é meio travado. Você pode... Tem que tomar mais cuidado, entendeu? Ó, pessoal. E aqui é um acessório especial de Opala, hein? Ó, onde fica a trava do capu. Só pra vocês terem uma noção. O que aconteceu ali? Ajuste técnico, né? Na verdade, o motor ainda tá... Esse motor é mais alto. A tampa de válvula dele. Aí ele vai pegar no capu. Aí pra evitar... Tá sem a trava. Ah, tá sem a trava. Ainda bem que o Opala abre assim, né? É. É racing, né? Ainda bem. É Opala racing. É, não tem problema. É perigo de abrir. Não tem... Pode bater o vento que for que não vai abrir. Não abre. Só se você ficar tipo Velozes Furiosos e ir de ré. De ré, né? Aí é perigoso abrir. João, parabéns. É nóis, mano. Opala, né, mano? Ousado e tal. Fez essa parada no motor. Então, esse carrinho foi feito no intuito de eu andar mais com o carro, né? Entendeu? Porque com a cara eu não tive muita felicidade, entendeu? Quebrava muito. E esse carro eu quero usufruir dele mais. Andar com a minha família, andar com os filhos, com a minha esposa, entendeu? Pô, eu quero usar o carro no dia a dia. É. Ó, olha como balança, hein? Ó. Ah, que é o segredo aqui? Ah, que é o segredo aqui? Ah, que é o segredo aqui, né? Ah, que é o segredo aqui? Ah, que é o segredo aqui? E como é que tá essa fumaça aí dentro? Demais, tá demais. Tô muito louco, cara. Falei, o Jotinha. O que é que você vai aprontar com o Jotinha? Fiquei apaixonado em andar na pista, de verdade. Eu quero montar ele pra pista, então eu cheguei no Luiz e falei, Luiz, vamos fazer um projeto top? Ele falou, vamos ali. Falei, agora não vamos com as cabeças. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, Luiz? Como que tá... Não tem mais banco traseiro. Acabou. Tirar isso aqui que foi feito pra utilizar os bancos, aí agora vamos tirar os bancos fora e vamos fazer a parte da frente e como que tem que ser feito mesmo. Certo pra andar na pista mesmo. E colocar o X ali. E colocar o X aqui. Aliviar ele. Aliviar. Já tá sem os bancos traseiros. Tirar algumas coisas. Tirar algumas partes. É porque assim, por mais que eu queira montar ele pra pista, eu também quero usar ele no meu dia a dia. Eu não quero também abandonar o carro. Não, eu não quero abandonar o carro. Não quero, tipo, chegar e falar assim, não, eu vou montar o carro pra pista e já era. Morreu, não tem mais carro. O carro vai ser de pista. É, não, eu vou montar os dois bancos. A ideia é colocar os dois bancos concha. E eu tô em dúvida se eu tiro o carpete ou não. Porque, meu, eu não sei se eu vou tirar o carpete. Não sei. E os foros de porta também, eu também acho que eu vou tirar. Eu vou aliviar só tirando mesmo os pesos que tem aqui atrás. que é banco traseiro. É, tem algumas coisas aqui da parte do step aqui embaixo também, que tava pesando bastante. Tinha um acabamento de madeira aqui estético também de se tirar. E, mas no mais, vai ser o carro pra mim usar. Posso ter problema com ele andando sem banco traseiro? Até posso. Mas é um risco que eu vou ter ciência que eu vou tá andando na rua com um carro assim. E os pneus, né? Vou ter que trocar os pneus. Inclusive, você que tem uma empresa de pneu aí, que é entrar com a 7.000 e ter uma nova missão do J2 de pista, é só entrar em contato com a gente aí. Eu vou precisar colocar quatro pneus de pista nele ali. Certo? Certo. Pra grudar legal nas curvas e tome marcha. Cara, subimos bem lá na subidinha aí na reta de Interlagos. Deu duzentinho lá, cara. Prozeite. Os pneus aí que a gente já viu, são novos, né? O pneu já não tá lá. Não, terminou de moer tudo. Aqui. Posso dar uma cara aqui? Aqui. Terminou de moer tudo, mano. Acabou. Acabou. Aí a ideia... É levar esse Santo Antônio aqui, ó. No Rockage, né? Vem com o Rockage, vem com o Santo Antônio. Vou descer ele direto no painel. Ou já descer ele direto aqui. Não pode ter essa curva aqui. É, a federação embaça, né? Não vai poder. E motor? Vai ter upgrade de motor? Não? Não vai ter upgrade de motor. Vai ficar assim, desse jeito, com essa pressão. De boa, porque eu vou ter muito resultado dele assim. E vai ficar ainda mais interessante, porque vai ficar mais leve. Certo? Vai melhorar por estar mais leve. Também. Também. Aí o nosso patrocinador Altax chegou e falou assim, olha aí. Tá na hora já da gente ir. Tá na hora do... Ah, vem aqui. Vamos apresentar você pra rapaziada. Esse aqui, ó. É o cara que atrapalha a gravação batendo no... Roman Pearce. O golzão tá guardado? Guardado. Sabado não tá aí. Boa. Acelerando. Aí, ó. Esse é o Roman Pearce. Então, o nosso patrocinador Altax chegou e falou assim, olha aí. Tá na hora já da gente ir. Mudar. O que é que ele vai bater? Nosso patrocinador falou assim, olha aí. Tá na hora da gente mudar já esse envelope, né? Você acredita que eles já querem aprontar, mano? O que será que Altax vai aprontar no carro? Aproveitar que já vai mudar o projeto. Não é? Aí vem dois bancos. Então, dois bancos conches estralando. E, ó. E, detalhe. Sabe quantos quilômetros completaram aí? Doze mil e quinhentos quilômetros turbo. Turbo. Doze mil e quinhentos, cara. Sem problema nenhum. Será que eu andei com o carro? Andei bastante. Será que rota o carro? Não, não. Né? Muita gente até critica. Um J2. Que não sei o quê. Tá vendo? Um J2 que já rotou doze mil e quinhentos quilômetros turbo. Já. Né? Ou Jotinha, né, galera? Jotinha. Tem que andar. Carro na garagem não faz história. E o carro foi montado, não foi pra montar, pra ficar dentro de oficina. O carro foi montado pra andar, tiozão. Não é? Se fosse pra ficar dentro de oficina, não tinha montado o carro. Tinha deixado ele no original. Pra quê? Montar o carro e ficar com o carro guardado? Não. Tem que andar, tiozão. É isso aí. Eu vou ficando por aqui, só que antes. Japa, chega com nós. Vou apresentar o novo integrante da equipe. Esse é o Japa. Começou com a gente aí no canal 7.8. Vai fortalecer a gente aí nas edições, no nosso dia a dia, captação de imagem, com o nosso novo japonês. Só vamos. Tamo junto. Obrigado, Japa, por fortalecer a gente aí. E receba as boas-vindas da rapaziada que tá assistindo aqui. Tamo junto, rapaziada. 7.8 filmes do canal, assim, diferente, hein? Como o seu carro. Como o nosso carro. Que não fica só na garagem nem na oficina. Ele anda, tiozão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.